Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta Será que você deixou cortar o seu cabelo com essa maquininha aqui? Essa maquininha aqui é bem antiga, tá bom? Vou confessar pra você Ela é de fio ainda Hoje em dia, os barbeiros quase não usam Pra falar a verdade, não usam mais essa maquininha Porque dependendo aí, tipo, vou dar um exemplo Você vai cortar o seu cabelo na barbearia E aí, o barbeiro tá usando essa maquininha Aí, de repente, a cidade fica sem energia É, então não vai ter como continuar usando a maquininha Porque não vai ter energia Então, seu cabelo vai tá cortado pela metade Então, hoje em dia, a maioria dos barbeiros usa as maquininhas aí De bateria, bateria Que não precisa ter energia pra tá ligada Então, você vai deixar eu cortar o seu cabelo com essa maquininha antiga Vai Opa, coisa boa Ó, eu vou lançar em você o corte buzz cut Já ouviu falar? Não O buzz cut é um corte militar mais atual Vai ficar bem da hora Vai ficar bem da hora em você Você tá meio bombado Meio troncado, meio fortinho Então, vai ficar pela hora Pela hora Vai ficar do naipe em você Então, vamos começar aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos começar esse corte aí Vou ter que tirar o pente, né? Porque o buzz cut Como todo corte que começa pelo degradê Ele vai começar na zero Então, deixa eu tirar esse pente aqui Essa maquininha das antigas É mais complicado, viu? Ok Pentezinho tirado Vamos começar aí Esse buzz cut Pentezinho Pentezinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aparenta ser um pente maior, tipo um pente 4, 3, mas é o pente 1,5 porque a maquininha é antiga mesmo. Vamos lá. Ok, encaixado aqui, vamos começar. Vamos lá. Tchau, tchau. Ok, degradei, concluído. Assim né, como eu falei, eu vou lançar o buzz cut em você e como é um corte militar em cima, ele é bem baixinho, vou passar aí a 3. Só que como seu cabelo tá muito alto, vai acabar agarrando ali na minha maquininha e pelo fato dela ser antiga, bem velha, ela não vai suportar. Então, eu vou tirar aí o excesso, tá bom? Vou cortar bastante aí com a tesoura e depois eu venho com o pente 3 da máquina pra finalizar aí o seu buzz cut. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, certinho Agora pra finalizar o buzz cut Eu vou passar o pente 3 Com a minha maquininha antiga Vamos lá Ok, pode dar uma olhada aí no canal Ficou muito bom né O buzz cut caiu muito bem Você combinou demais Eu falei pra você que ia combinar Ficou muito bom, muito bom Então é isso, tá bom Tenha uma boa noite E curta o seu novo corte O corte buzz cut E curta o seu novo corte E curta o seu novo corte